e informações do São Paulo de hoje vamos trazer aqui os de soque que nós vamos ter para o confronto contra o Botafogo no Rio de Janeiro vamos trazer todas as informações também sobre o garoto Caio a nossa joia fica ligadinho até o final do vídeo que você vai ficar por dentro de tudo vai ficar bem informado e você seja bem-vindo ao canal do Rafael Tricolor SPFC e aqui a gente não tem essa vieta que a gente já vai direto para o vídeo não tem essa enrolaceira né então já vai deixando aquele like no comecinho do vídeo se você não é inscrito já aperta esse botãozinho ver se inscrever e venha fazer parte do canal já quero começar dizendo para vocês que né tá tudo mutuado o clima lá no Rio de Janeiro para o lado do Botafogo né a torcida invadiu entrou no na área médica né no departamento médico que foi lá pressionou os jogadores então isso aí é caso de polícia né mas isso é uma pressão grande e o São Paulo tem que ir para cima deles né aproveitar o momento momento de estabilidade já não tão legal e assim nós se firmando né que depois nós temos dois jogos seguido contra o Palmeiras e o de soque que nós vamos ter para esse jogo contra o Botafogo amanhã às 16 horas da tarde no Rio de Janeiro são Gabriel Sara Nicão Tales Moreira e Alisson né esses de soque aí nós não vamos contar amanhã né nesse jogo vamos ter a volta de Igor Gomes deixa aí o comentário de vocês que que vocês estão achando né nessa situação aí né São Paulo deve sim aproveitar essa situação esse clima que não tá legal né principalmente os 15 primeiro minuto se o São Paulo jogar bem ficar em cima né sabe que a torcida vai virar contra o próprio clube né que o clima já tá pesado e aí isso aí o São Paulo pode se beneficiar nesse aspecto né o jogo é jogado lambaria pescado né então tem que aproveitar esse embalo aí agora já quero atualizar vocês sobre o garoto Caio né que foi se lesionou na Seleção Brasileira né se lesionou na Seleção Brasileira você está vendo as imagens aí se lesionou sozinho e a Seleção Brasileira não cobre nada tá não cobre nada de 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 lesão não tem uma calção para o clube né o clube fica só com o pepino fica só cabuxa né então e através dessa lesão que foi uma lesão grave o Caio vai ficar em torno de seis meses tá parado fora mais uns dois meses para se recuperar vai lá para oito nove meses né então só ano que vem o garoto está aí já temos mais um que já tá quase três anos parado por causa da Seleção Brasileira tá na hora dos clubes agir né tem uma calção tem um seguro dessas joias quando vai para seleção né que se machuca acaba muitos acaba até a carreira né o vals é uma incógnita sabe lá que esse cara vai conseguir jogar de novo né e cara que não com a mesma qualidade deixe comentário de vocês deixe o palpite de vocês tamo junto se inscreve ajuda compartilhar o vídeo tamo junto é nós tricolor vamos para cima deles e aí e aí e aí e aí e aí e aí